Aé, Aé, Aécio, bem-vindo, muda Brasil! Olha, eu não tenho dúvida que o grande programa responsável pelos avanços de Minas no ensino fundamental é o PIP, o nosso programa de intervenção pedagógica que o Aécio implantou em 2007. O PIP é uma coisa extraordinária. O programa foi implantado em 2007, nos anos iniciais, no primeiro IDEB depois disso, Minas passou o primeiro lugar nos anos iniciais do país. Depois, em 2012, ele foi implantado nos anos finais. No primeiro IDEB depois disso, que foi o do ano passado, Minas atingiu o primeiro lugar também nos anos finais. Então, o PIP é o eixo dessa mudança que está acontecendo em Minas.